Nossa, mas seu corpo é muito... Menina, você come? Você come? Você está com fome? Está passando fome? Nossa, tadinho homem Ou muito magra, muito baixa Muito baixa, não? Aqui, você cabe aqui na minha mão Não vai dar Você não vai achar o estilo nunca Não vai achar Infelizmente, você vai ficar sem estilo Fala, galera Eu só queria começar esse vídeo E falar pra vocês Que eu estou muito doente Eu estou um pouquinho sem bolas também Estou com uma renda muito louca Muito louca Não vou sem parar de tossir Mas, terça-feira Acontece de tragédia, né? Então, vim aqui gravar o vídeo pra vocês Morrendo? Morrendo Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vou contar a história pra vocês Do dia que... Uma menina roubou o meu vestido de noiva Essa história é recente Eu só estou contando uma história aqui nesse quadro Mais antiga, né? Tipo, do ano passado e tal Mas essa história aconteceu semana passada Fiquei muito nervosa Muito baba Mas eu vou contar pra vocês Tá bom? Antes de começar esse vídeo Eu vou te pedir pra você Se inscrever no canal Dá um joinha, tá? E me seguir nas redes sociais Porque se você já me segue nas redes sociais Você já vai ter visto o vestido Já vai ter visto a dança Já vai ter visto tudo Porque eu posto tudo lá, entendeu? Olha no Laura Lopes F Meu Instagram Meu Twitter Tudo é esse E é isso Pode ver o vídeo agora Vai lá Eu trouxe o meu buquê pra mostrar pra vocês Tá bom? Esse aqui é o meu buquê Vocês estão vendo? Bem bonito Esse é o meu buquê de casamento Mas! Eu casei na escola, tá? Na minha festa de menina Eu era noiva E vai sair o vlog pra vocês Essa semana Eu espero que sim, né? Ai! Ai, meu joelho Eu fiquei assim Eu vou ser uma das noivinhas E eu vou pegar o meu vestido Num lugar bem bonito Aí eu vou pegar o meu vestido Tipo assim De debutante Curtinho Sabe? Sabe? Que nem meu vestido de 15 anos Quem me acompanha, ó Um milhão de anos, né? Meu vestido de 15 anos Era curtinho Vou dar aqui Bate aqui E tal Por que que eu tava falando? Eu esqueci Então eu vi um vestido Tipo assim E eu falei Hum! Eu vou numa loja Que eu sempre aluno dos meus vestidos Que lá vai ter Eu tenho certeza que lá vai ter E eu adoro essa loja E toda vez que eu aluno lá Dá tudo certo Lá é perfeito Lá tem todos os vestidos lindos Do mundo Eu e minha mãe Fomos lá na loja, né? E aí eu ainda falei assim Não, mãe Eu sei que essa loja é longe Porque é muito longe, tá? Da minha casa É muito longe Só que aí eu falei Mãe, vamos lá comigo Por favor Porque lá com certeza Vai ter um vestido E vai ter um vestido lindo Perfeito Vamos lá então, filha Tudo bem A sua última festa de menino Você vai ser noiva E aí, beleza Eu fui lá Nessa loja Falei, nossa senhora Eu não vou ficar 50 horas Procurando um vestido perfeito Igual o noivo Só que Eu cheguei lá Falei Oi moça Tudo bem aqui? Eu queria um vestido branco Curtinho Rodado Você tem? Ela falou Menina Você é sortuda Eu falei, sortuda Se eu tenho uma palavra Para te definir É sortuda Porque acabou De voltar um vestido Branco rodado Curtinho Aí Vocês já devem estar pensando assim Nossa, eu odiou o vestido Falei, não Que vestido bosta Não, 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 não Eu amei, tá? Gente, o vestido era perfeito Era perfeito Mas vocês não estão tendo a noção Vocês não estão Aí ela falou Calma, vamos experimentar Tomar cheirinho Mas vamos ver no corpo Minha filha Eu vesti o vestido E fiquei como uma princesa Sendo gente Não tinha que ajustar isso aqui Não tinha que ajustar nada Tava perfeito Entendeu? Perfeito Falei Meu Deus Finalmente mandou uma tragédia O que é isso? Só que aí, né? Calma Eu ainda não terminei a história Vestiu lá Falei Meu Deus Tá perfeito Aí a moça falou Nossa, deu sorte A menina que tinha alugado Antes de você Era magrinha Assim, ó Pequena Não vai ter nem que ajustar Sábado, dia 15 Ela bebeu Sábado, dia 15 Aí pegou minhas medidas Não sei o que Meu Deus O vestido é perfeito O preço tá suave Se viu em mim Tem sábado Ok Aí a gente saiu Do provador Fomos lá Assinando a fichinha E eu assim Acabei de alugar o meu vestido Você quer ver? Você quer foto? Você quer foto? Tinha uma menina lá Do meu lado assim Minha mãe lá assinando Papelzinho Aí a moça falou Aí você busca ele Sexta-feira, né? À tarde Depois da sua aula Sábado é a festa Você devolve o segundo Beleza? Beleza Minha mãe pegou o cartão Pra pagar Aí a menina A menina que estava Do meu lado Ela fez assim Esse vestido aí Ela vai buscar sexta É Lindo, né? Meu vestido lindo Gostou? Entendeu? Aluguei já Mas esse vestido Já tá alugado pra mim Esse sábado? Como assim? O quê? Como assim? Moça Você me explica Por favor Calma, né? Não tá não É só um gapé Calma Só um minuto Jorge Aí a moça achou o registro E a menina Tinha alugado o vestido já Antes de mim Gente, vocês tem noção Da minha cara? Vocês tem noção? Que eu tinha achado O vestido perfeito pra mim Véi, eu já ia pagar o vestido Gente, eu fiquei muito brava Sério Eu fiquei Possessa Eu fiquei só No ódio E a moça assim Nossa, você me perdoa Eu fiquei muito sem graça Agora você me perdoa Nossa, desculpa E eu assim Tá bom? Parabéns pra você Tá bom? Estragou meu dia A minha semana Meu mês E o meu ano Beleza Aí ela assim Não, mas calma Tem outro vestido Branco curto Lembrei aqui Um cropped size Esse aqui é Vamos ver Já tá alugado também Infelizmente Você vai ter que dançar Sem roupa, né? Aí foi a minha mãe e eu A gente saiu da loja E falou Vamos procurar outro vestido Achamos várias lojas de novo Mas nenhuma Tinha vestido Branco curtinho Rodado E aí O tempo passando Faltava uns minutos Na quadrilha E aí Minha mãe falou Não, vamos procurar aqui Nosso bairro mesmo A gente foi numa loja Não tinha Na outra loja Que a gente foi tentar Minha mãe escreveu E jogou assim no Waze Loja de noivas debutantes Aí apareceu uma loja Aí chegando lá Eu olhei pra porta assim Eu falei Hum Eu lembro dessa loja aqui Eu tô me recordando aqui Eu lembrei Que Há dois anos atrás Eu fui nessa loja Eu já tinha o quê? Quinze anos Quinze anos Eu falei Moça, eu queria um vestido Essa madrinha de casamento Não sei o quê Aí a gente foi olhar os vestidos E tal E ele olhando assim Ele colocava assim Nossa, mas se eu O corpo é muito Menina, você come? Você come? Ou você Você tá com fome? Tá passando fome? Nossa, tadinho Ou muito magra Muito baixa Muito baixa, né? Aqui Você Você cabe aqui na minha mão Você não vai dar Você não vai achar o vestido nunca Não vai achar Infelizmente Você vai ficar sem vestido Você consegue se enxergar? Porque De lado Se você fizer de lado assim Você some, né? E aí eu fiquei assim Pois é Ai, então tá Tchau Um cara Ele pegou a minha autoestima Que já não era muito boa Tava aqui Minha autoestima Tava aqui Pegou Acabou com ela E aí eu falei Mas não quero Não quero nessa loja Não vou Porque o cara vai falar Que eu sou uma merda Que eu sou feia Que eu sou ridícula Que ele não vai querer Me dar vestido Não Que eu sou feia E aí ela Não, não Você vai Você vai Porque a gente tem Um fome Que ali eu não vou Que eu vestido Você vai Não vou Cara Vai me destruir Eu não Você não vai Assim Aí me jogou Lá na loja Já vai ter assim Já vai falar Que eu tô pesando Um dois quilos, né? O irmão Foi super de boa Pelo menos Falei Tudo bem Não sei o que Vamos lá Vou olhar o vestido Que é branco Rodado Curtinho Aí eu falei Meu Deus Tem um vestido Sério Aí ele falou Não Eu tenho Um menina Maravilhoso Você vai ser um cabidinho Isso aí é um menino Ele tem Ele tem O cara chegou Com o vestido Assim No cabide É esse aqui Que é o maravilhoso Mãe O vestido No cabide Ele não era Tão bonito assim Porque ele tava Sem o cinho Tava sem as coisinhas Dele Esse negócio E tal Aí eu falei Nossa Que bom Não vou querer Só que aí eu pensei Ah Eu vou pro menos Experimentar Porque não é muito Vai saber Eu não sei Quando eu vesti Ele ficou perfeito Ele ficou lindo Fez assim Olha Mais cintura Aí eu já saia Eu gostei Aí ele pegou Gente Um cinto Brilhante Puxou Até eu morrer Mas ficou perfeito Meu Deus O preço era mais barato Ainda que o outro vestido E eu gostei mais Desse vestido Ainda Meu Deus Ele era muito perfeito Aí Deu tudo certo Tipo Eu aluguei o vestido Dancer com ele Ficou lindo Demais Final feliz No terça Contente tragédia E é isso O vlog da Fez Unida Ainda vai sair Pra vocês assistirem Eu espero que vocês assistam E alguma quinta-feira Ele vai sair Espero que vocês tenham gostado Da minha história de noiva Tá bom Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Dá um joinha Curte aí Manda pra um amigo seu Fala assim Amigo Antes de você alugar O seu vestido de noiva Você pergunta assim Nossa Ele já tá alugado Nesse dia Você tem como Você olhar e ir pra mim no sistema E beber água também E não come Muitos fast foods O que faz mal Me sigam lá Nas redes sociais Está Ana Laura Lopes F É tudo Ana Laura Lopes F Pode me seguir No Instagram No Twitter Comenta aqui embaixo Se você já for um noivinha Na sua festa junina Ou um noivinho Ainda pipoca Ainda amendoim Rainha E rei E tudo E diva pobre Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau